Olá, eu sou o Sadie Consati, consultor estratégico e porta-voz da linha Intense do Bosticário. E eu tô aqui com a Marcela. Marcela é uma modelo de pele clara, morena. E a gente vai fazer uma maquiagem de efeito bronzeado. Quero que você acompanhe comigo o passo a passo. Vamos lá? Vou começar essa maquiagem espalhando a base de efeito bronzeado. Ela tem que ser aplicada em toda a extensão do rosto, descer até o pescoço e ir até o colo. Lembre-se que o espalhamento é super importante. Vai até a raiz do cabelo, na orelha, não pode ficar nenhum espaço. Porque você está mudando um pouco a cor da sua pele, está deixando ela mais corada. Então o acabamento é fundamental, é super importante. A textura da base efeito bronzeado de Intense é muito leve e muito suave. Ela espalha facilmente na pele. Comece sempre do centro do rosto e vá trazendo para as laterais. A quantidade você que determina se você quer um efeito mais bronzeado ou um pouco mais suave. Essa base serve para todas as tonalidades de pele. No começo, quando você coloca na pele, ela realmente contrasta de uma forte bastante intensa. Às vezes até assusta um pouco. Mas depois que você espalha, você vai vendo que ela adere super bem e o efeito fica mais natural. Dica super importante para quem vai usar base de efeito bronzeado. A pele sempre tem que estar bem limpa e hidratada. É muito importante a hidratação para ela ficar emoliente e a base desliza e adere melhor com um efeito mais natural. Agora por cima da base, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo para corrigir as olheiras. Suavizando levemente, sem carregar. Cuidado para não contrastar demais a cor do corretivo com o efeito bronzeado. Para finalizar a pele de efeito bronzeado, eu vou utilizar o 2 em 1, que é pó e blush. Tira sempre o excesso do produto no pincel e aí você começa esfumando em toda a pele. Vá colocando o produto gradualmente até você sentir que deu o efeito desejado. Este produto pode ser usado na pele toda ou somente como efeito de blush. Você pode deixar um pouco mais intenso as partes mais altas do rosto. Como essa parte aqui, por exemplo, do ossinho, logo acima do ossinho. Que são as partes mais altas, onde o sol bate com mais intensidade. Também na testa, na parte mais alta. O topo do nariz, suavemente. E você pode utilizar os dois tipos de pincéis. Este da linha Intense e também o pincel que acompanha a própria embalagem. Usando dessa forma. Pega o produto também e vai aplicando dessa forma. Agora eu vou começar a maquiagem dos olhos. A segunda etapa do nosso look. Primeiro a cor número 25, que é um tom de dourado espalhado no olho todo. Da raiz dos cílios até o côncavo. Agora a cor número 21 é aplicada logo abaixo das sobrancelhas como efeito iluminador. Com o dedo, você vai mesclar as duas cores para isso não ficar dividido. Agora eu vou esfumar a cor 24, que é o dourado, em cima do lápis. De dentro para fora. E a cor número 31, que é o preto, de fora para dentro. Aqui do cantinho, você traz em direção aos cílios. E levemente em direção ao côncavo. Muito sutil. Depois de esfumar, olhe bem para os dois lados e procure deixar o mais próximo possível. Os dois lados realmente têm que ficar iguais. Agora com o pincel mais fino, eu vou pegar a sombra preta, número 31, que vou esfumar embaixo dos olhos, logo abaixo dos cílios, na pele. De fora para dentro. O pincel está umedecido na água. Isso facilita, o efeito fica mais esfumado e fixa melhor. Não precisa ser muito intenso, o efeito do preto pode ser leve. Com o pincel umedecido na água e a cor número 24, que é o dourado, eu vou aplicar no canto interno do olho, contornando o canal lacrimal. E vou levar essa cor para cima do preto. De dentro para fora. Mais intenso na parte interna, até o meio, e um pouco menos do meio para fora. Pode trazer também nessa parte de cima para intensificar o canto interno. Umideça novamente o pincel e com a mesma cor, coloque no canto interno, contornando o canal lacrimal e levando para cima da sombra preta. E com uma haste flexível, tire os excessos esfumando por baixo, sempre de dentro para fora. Para finalizar o olho, pode caprichar na máscara para cílios, tanto na parte inferior como na parte superior. Embaixo primeiro, da raiz em direção à ponta, para abrir o olhar. E na parte superior, de cima para baixo, arredondando e alongando, e depois de baixo para cima. Além do efeito bronzeado, vamos dar um ar de saúde. Bochechinha de tom rosado, a cor número 1, só esfumada na parte mais alta. Bem de leve. E para a boca, eu vou misturar duas cores do batom da nossa palete. Primeiro, eu vou passar esse tom avermelhado. E agora, por cima do tom avermelhado, eu vou usar a cor de laço. E o look da Marcela está pronto. Pele bronzeada, bochecha com ar de saúde, olhos esfumados em dourado e preto. E essa boca, que é uma mistura do batom vermelho com um lilás, que ficou meio que um rosa boneca, meio pink. Eu, particularmente, adoro esse efeito. Espero que você curta e faça muito sucesso neste verão.